Fala meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, eu sei que é um tema difícil e que exige de nós posicionamento, mas eu tenho certeza que quando essa palavra entrar no teu coração, haverá um novo posicionamento em você, em nós, amém? Eu quero só te pedir um favor muito importante, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, o nosso sonho é chegar a 10 milhões de inscritos, faltam só 3, é pouquinho, daqui a pouco nós vamos chegar, já são 400 milhões de vezes que uma mensagem foi assistida, Uma palavra foi entregue, você pode celebrar o nome de Jesus por isso, amém? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, é bem rapidinho, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para os irmãos, grupo da família, WhatsApp, grupo de política, grupo... Aonde eles mandam aquelas coisinhas coloridinhas, bom dia, manda um vídeo, dá uma diversificada, aonde tem treta da família toda semana, manda um vídeo, uma indireta, uma mensagem... Manda no grupo de pornografia... Ah, eu preciso amadurecer urgente, quando eu ouvi eu falo, mas é... Vamos ler alguns versículos para nortear a nossa caminhada? A Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 39, diz o seguinte... José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de faraó, capitão da guarda, o egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá... E aconteceu que desde o tempo... Vou pular em um versículo, alguns versículos, tá bom? E José encontrou graça aos olhos dele, ele o serviu, e ele o fez supervisionar, o supervisor da sua casa... E tudo o que ele possuía, colocou na mão dele... E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa... Sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José... Você está entendendo? Ele abençoou a casa do egípcio por conta do José... Olha que lindo... E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo... E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José... E ele não sabia o que possuía... A não ser o pão que comia... E José era uma boa pessoa... E era bonito... Top! E aconteceu que depois dessas coisas... A esposa do seu Senhor lançou seus olhos sobre José... E ela disse... Deita-te comigo... Mas ele se recusou e disse à esposa do seu Senhor... Eis que meu Senhor não sabe do que está comigo na casa... E ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos... Não há ninguém maior na casa do que eu... Tampouco como negou coisa alguma senão a ti... Pois és a mulher dele... Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que enquanto ela falava com José... Dia após dia... Ele não lhe ouvia para deitar-se com ela... Ou para estar com ela... E aconteceu que um certo tempo... José entrou na casa para fazer o seu serviço... Não havia ninguém... Nenhum dos homens da casa ali dentro... E ela apanhou pela sua veste... Dizendo... Deita-te comigo... E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu... Para fora... Amém... Eu vou te falar uma coisa... Essa palavra... Ela se trata sobre caráter... Ela é sobre tentação... Mas ela tem a ver com o caráter... Um caráter transformado por Jesus... Tem a autoridade... De vencer as tentações... Quando nós nos entregamos para Jesus de verdade... A nossa vida é transformada por Jesus... Não é possível... Entregar o coração a Jesus... E permitir que a carne não seja dele... Como assim, Dave? Eu vou te dizer... Nós... Temos uma certa dificuldade... De viver entregas radicais e completas... Nós queremos viver duas vidas... Nós queremos viver duas realidades... Eu não estou falando de religiosidade... Eu estou falando de cristianismo... Que é muito maior e muito mais poderoso... E é o que tem o poder para mudar a vida do homem por completo... Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador... Nós temos os princípios que norteiam a caminhada... E o Evangelho é um termo... Que quando você assina uma linha... Você aceita todos os termos... E sabe qual é a questão do nosso tempo? É porque nós queremos apenas aquilo que nós conseguimos vencer... As batalhas que conseguimos entrar e sair vitoriosos... Mas aquelas que nós sabemos que perdemos... A gente entra sabendo que vai perder... Mas não conta para ninguém que perdeu... Tem muita gente que quando o Senhor se apresenta... A presença de Deus desce... Ao invés de sentir alegria... Sente vergonha... Tem muita gente... Que quando assiste uma mensagem como essa... Não consegue sentir orgulho no que está vivendo... Sente vergonha... E eu vou te dizer uma coisa... Que bom... Significa que o Espírito Santo ainda age dentro de você... Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo... Só que não adianta nada ser convencido e não mudar a prática... Não adianta nada saber o caminho e não pegar Ele... E eu vou te dizer aonde surgiu essa mensagem... Obviamente eu não vou falar quem nem como... Mas vou falar como... Eu conversava com um amigo... Um amigo muito bonito... Um rapaz jovem, bonito... E ele estava contando os seus feitos gloriosos com a mulherada... Ai Jesus... Mas eu sabia Ele... Que vinha uma lição de moral grande... E eu fui dando corda para Ele... E Ele foi me mostrando umas irmãs muito bonitas... Umas irmãs de fino trato... Umas mulheres diferentes... Nossa, que linda... Ele... Pois é, peguei... Falei... Uau... Como pode isso? Ai Ele mostrava a outra e dizia... Não, não pode que você... Não... Aí Ele... Uhum... Passei o serol... Aí eu falei... Uau... Que incrível... Que incrível... Me conta mais... Ele falou... Essa aqui... Tu não acredita... Me mandou uma mensagem... Daqui a mensagem que ela me mandou... Me mostra mais... Ele foi abrindo o coração... Irmão... E Ele estava solto... Aí eu olhei para tudo aquilo... Falei... Caramba... Mano... Que incrível... O teu presente é... Extraordinário... Mas o teu futuro... Tende a ser um grande fracasso... Ele me olhou com uma carinha de muitos agora... Nossa... Como assim? É lindo... Às vezes quando o nosso presente é interessante demais... O nosso futuro tende a ser extremamente desinteressante... Tedioso e triste... Porque viver princípios não é a melhor coisa do mundo... Quando a gente está vivendo... Mas quando a gente está acolhendo... É extraordinário... Viver princípios é viver renúncia... E renunciar nem sempre é maravilhoso, pastor... Renunciar às propostas não é fácil... Quando a gente renuncia... A gente fica... Meu Deus... Por que eu estou fazendo isso? É melhor eu aceitar... Mas quando a tentação passar... Você vai se olhar no espelho e vai dizer... Que isso, hein, papai? Cabra macho de verdade... Mulher de verdade! Eu preciso, lindo... Construir isso... Porque a minha geração... Que me ouve... Tem desistido de lutar... Está cedendo às tentações... Está perdendo princípios... Que são extraordinários... De ser vividos... Oh, lindo... A felicidade... Ela é real... Mas para que ela... Seja a nossa realidade... Princípios reais... Precisarão ser respeitados... Dentro de nós... Eu estou cansado... De ver... A vida com os meus olhos... Na perspectiva dos outros... E perceber que às vezes... Algumas coisas que são legais... Para uns são ultrapassados... Só que como o ultrapassado dá certo... É impossível de dizer que não dá... Meu lindo... Eu vou te contar uma coisa... É muito bom... Poder dizer na frente de todos... E na câmera... Que você é homem de uma mulher só... Isso é maravilhoso... É bom falar isso... Sem ter vergonha... É bom falar isso... Sem virar os olhos... Eu vou te contar uma história... Algo que aconteceu com o José... O menininho José... O José era top... Um homem bonito... O José era bonito... Pensa... Era um... Onde teve Leonardo da geração dele? Se eu não achar... Quem vai achar, irmão? Minha mãe e minha esposa... Está top... Raspei a cabeça... Cheguei à conclusão... Que eu não consigo ficar feio... Mas olha... O nome disso é self-love... Amor próprio... Mas brincadeiras à parte... José era... O cara bonito... Top... José era... De uma alta patente da casa... A Bíblia diz que a confiança de Potifar era tão grande... Que o que ele tinha... Ele nem sabia... Porque estava tudo nas mãos de José... Que era um homem de extrema confiança... Então José tinha... Livre acesso a tudo... Era um homem... Respeitado... Lindão... Top... Todo mundo olhava para José... E dizia... Nossa José... Tu é top José... Eu quero ser igual a você José... E José dizia... Nossa... Obrigado... Que isso... Aí um dia... A mulher de Potifar... Que era uma gata... Porque não tinha como a mulher do Potifar ser feia... Devia ser também... Uma Paula da vida... Quando eu comecei a namorar com a Paula... A gente tinha um ciúme doente... Um do outro irmão... Aí a gente ficou cego... Ela perguntava para mim... Tu acha essa mulher bonita? Eu... Não... André por dentro... Eu estava assim... Lindo... Mas por fora... Eu estava... Nossa senhora... Irmão... Não... Não... Vencer a tentação... Não significa ser ignorante... Sabe... Ser cego... Não... Não... Estava concernando... Eu fiquei nervoso... A gente amadureceu... Só que eu tenho um combinado... Quando eu acho uma mulher bonita... Eu não falo linda... Linda é só ela... Eu falo... Nossa amor... Ó... Bonitinha né... Se eu falar linda... Lindo sou eu... É verdade... É só você mesmo... Mas olha só... Onde eu estava mesmo... Ah no José né... Aí o... O José... Um dia estava andando dentro de casa... Top... Bonitão... Bem arrumado... Com umas roupas chiques... A mulher de Potifar falou para ele assim... Nossa... Não tinha te olhado dessa perspectiva não hein... Filézão hein... Que é isso... Potifar nem está... Bora lá fazer umas coisinhas... Top... Para todo mundo entender né irmão... Porque... Ai... Chamou para deitar-se... É todo mundo que entende... Aí o José falou assim... É... Você é para lá mulher... Tu é doida? Ah... Não está estranhando? Pô... O teu marido é meu chefe... E ele confia em mim... Você acha que eu vou deitar com você? Você é a mulher dele... Tu é doida... E José foi embora... Se fingiu de louco e foi embora... Você imaginou José indo embora... Fugindo de uma gata daquela... O que que passou na cabeça dele? Nossa... Você devia estar lá... Eu vou voltar... Eu vou passar o cerol nessa irmã... Eu... Porque... 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 Potifar não está mesmo irmão... Sabe... Dentro de nós existe... Lembra da figura... O demônio... O diabinho... E o anjinho... O diabinho fala assim... Volta e pega... Passa o cerol... O anjinho diz assim... Se você fazer... Você vai se arrepender... Pelo resto da tua vida... Aí o inimigo fala assim... Não é top... Vale a pena... Aí o anjinho lá... Fala assim... É segundos... Depois você vai ficar com tanta vergonha... Que vai ter arrependimento... Só que o José, irmão... Olhou para o anjinho e falou assim... Tamo junto... Eu vou cair fora dessa mulher doida aí... Mas ele... Continuou trabalhando lá de boa... Ele passava... Mulherzinha falava... Ei... Fiz uns negocinhos novos aí... Preenchimento... Umas coisinhas... E José fingia de surdo... Não vou parar não... Eu fiz uns negócios... Não... Quer dar só uma olhadinha? Quer só mandar uma mensagenzinha no WhatsApp? Porque só uma mensagenzinha no WhatsApp... Não vai dar nada... Trouxa... Sabe qual que é a loucura? É porque tentação... Não se brinca... Lembra de quando nós éramos criança... E a mãe da gente dizia com fogo... Não se brinca... Significa que aquilo que pode te queimar... Você passa longe... Nem perto você chega... Nem para dar uma esquentadinha na mão... Ah, não tem nada a ver... Só vou dar uma olhadinha... É só um directzinho... Oi... Se você soubesse o tanto de oi que eu recebo... E que nunca receberam um oi... Que alegria... Sabe por quê? Porque tentação... Não foi feito para se brincar... Aquilo que eu não posso... Eu não mexo... Aquilo que pode me destruir... Eu não chego perto... Eu não estou falando de uma parte da vida... Mas tem centenas de outras... Que envolvem essa palavra... Tentação... Ser tentado... Sabe... Isso é a nossa realidade... Nós somos tentados todo dia... É como diz aquela música do Tales... Todo dia o pecado vem e me... Chama... Você vai ser tentado todos os dias... Agora você não pode desistir de lutar... Todos os dias também... Aí o José falou assim... Não vou... Vou embora... Vazei... Aí um dia, irmão... A casa estava sozinha... Aí José entrou na casa... Inocente... Foi passar um paninho do negócio lá... Pegar um negócio que estava na geladeira... E quando ele virou para trás, irmão... A mulher de Potifar estava bandida, irmão... Falou assim... Você não... Você não vai passar daqui hoje... Você nunca imaginou, né, Bruno... Que alguém ia pregar isso aqui, né? Aí o Potifar... O José olhou e falou assim... Ah, meu Deus do céu! Eu não posso ver... Porque se eu ver, eu quero! Eu não vou nem tocar... Porque se eu tocar, eu posso me manchar! José falou assim... Vou achar uma zona de escape... E foi tentar correr, irmão... Ela passou a mão na capa... Agarrou na capa do José... E o José saiu pelado... Essa parte ninguém conta... José saiu pelado... Peladão... Imagina, irmão... Tu correr pelado no meio da casa... Fugindo de uma louca que está atrás de você... E você está louco de voltar... Mas não pode voltar... Porque se voltar, você vai ficar... E se ficar, vai dar ruim... Sabe por que eu estou falando isso para você? E eu estou construindo essa imagem... Porque a gente tem a cabeça... Na nossa cabeça... Que quando a gente aceita Jesus... A gente vira super santo... Ai, eu não tenho mais vontade de nada... Oh! Anjo de luz... Não! Cuide com os santarrões... Cuidem com aqueles que se sentem melhores do que todos... Provavelmente escondem alguma coisa... É preferível a verdade... É preferível você olhar para sua esposa e dizer... Não, estou bem... É preferível você falar para ela... Eu não estou aguentando mais... Eu vou para os Estados Unidos amanhã... E aí, irmão... Deus dá a vitória... Mas é melhor a gente falar a verdade... E dizer... Estou sendo tentado... Do que tentar esconder aquilo que pode nos destruir... Posso te dar um conselho? Coloque luz sobre aquilo que pode destruir você... É melhor você abrir o teu coração para quem ama você... E pode te cuidar... E ajudar você a não vacilar os seus pés... Do que esconder de todo mundo e cair sozinho... Então, meu lindo... A tentação foi feita para ser vencida... Não pode ser perdida... Porque se você perder a tentação... Você vai ter uma vida extraordinária agora... Mas possivelmente será um fracasso lá na frente... Sabe o que a gente não faz? A conta do pecado... Quanto custa? Já parou para pensar... Quanto custa a tentação que você cede? Quanto te custa a curto, a médio e a longo prazo? Eu sei fazer conta, irmão... Eu não sou burro... Eu sei fazer conta... O que me custaria se eu traísse a minha esposa e abandonasse o meu casamento? A primeira coisa que me custaria... Isso aqui... Ninguém mais iria me ouvir... E se me ouvissem... Eu teria vergonha de falar... Porque como eu falo de princípios vivendo uma vida sem princípios... Você está entendendo? Então isso aqui já me custaria... Sabe o que me custa? Meus filhos... Imagina... Eu quero criar os meus filhos até a minha velhice... Eu quero um dia estar com a casa cheia... Meus filhos, meus netos... Minha esposa, minha veinha... Passar um tapa na bunda dela e falar assim... Vencemos... Tudo top... Quero dar uns beijos na boca da Paula... Meus filhos... Nossa pai... Que vergonha... Para com isso... Mas é melhor que seja assim... Do que um velho solitário dentro de casa... Porque um dia... Uma mulher de potifar entrou na minha vida... E destruiu tudo... Porque um dia... Um dinheiro fácil chegou até mim... Porque um dia... Uma proposta se tornou maior do que o meu propósito... Que vergonha... Eu não quero viver uma coisa interessante agora... E um futuro fracassado lá na frente... É melhor eu passar vergonha agora... Mas viver uma vida cheia de honra... Lá na frente... Com um legado inquestionável... Do que perder tudo... Do que perder tudo... Na nossa... Eu vou construir de novo isso... Na nossa cabecinha... Tem duas vozes... O diabinho... E o anjinho... O diabinho... O diabinho sempre vai te dizer... Não tem problema... Pode fazer... Ninguém vai saber... Aí do lado... O anjinho diz assim... Ei lindo... Viaja não... Não ouve esse diabinho aí... Ele vai destruir você... Vai parecer bom agora... Mas depois você vai ter... Tanta vergonha... Que não vale a pena... Aí o diabinho vai falar assim... Esquece... Eu já fiz... Aí o anjinho vai te lembrar... Mas lembra onde ele está... Escolha... Ouvir o símbolo da derrota... E deixar o símbolo de derrota... Dominar você... Ou o símbolo da vitória... Eu prefiro... Perder uma batalha agora... Parecer frágil... Sabe... Agora... Correr do pau agora... Você está entendendo o que eu estou falando? Parecer um trouxa agora... Mas lá na frente... Olhar para a minha família... E nada ter sido perdido... Olhar para o meu propósito... Estar vivendo exatamente a mesma coisa... Fiel... Porque no final... A maior característica de um homem... Não é ser bonito... Não é ser rico... Não é ser talentoso... É ser irrepreensível... Grave o que eu vou te dizer... A maior característica de um homem... Não é ser rico... Não é ser bonito... Não é ser famoso... É ser irrepreensível... Sabe o que isso significa? Não tem o que falar... Não tem o que dizer... Viveu uma vida íntegra... Foi até o final... Respeitou os filhos... Honrou a esposa... Honrou as finanças... Foi fiel a Deus... Foi fiel a casa... Foi fiel a família... E aí um dia... Toda essa história será contada... O filme irá passar... E essa é a maior característica... Não terão o que dizer... Eu ouvi uma história de uma vez... Eu termino aqui... Um velório... Um homem sentado... Um homem sentado não... Estava deitado... Porque tinha até morrido já, né? E aí a viúva estava assim, né? Foi embora... Aí o pastor foi assumir... Para dar uma palavra... Aquelas palavras... Fúnebre... Eis aí um homem valoroso... Aí a esposa... Morou... Um homem íntegro... Mulher... E ele começou a dizer... Esse homem era um homem bom... Mulher... Os filhos... E o pastor falando empolgado... É que um homem justo... Aí chegou uma mulher... A hora que a mulher falou assim... Ei, ei, ei... Pastor... Pastor... É... Eu não sei se morreu mais alguém aqui... Mas... O que o senhor está falando... Não é o meu marido, não... Isso aqui era sem vergonha... Pastor... Que só Jesus... Nós estamos todas chorando de alegria... Que foi embora... O que irão dizer de você... Quando você não estiver mais aqui... Na verdade... O que importa... Não é como a gente começa... É como a gente termina... Começar bonito... E terminar todo atrapalhado... Não vale a pena... Vale mais... Começar atrapalhado... E terminar de forma bela... Limpa... E irrepreensível... O que irão dizer... De nós... Termino... Dizendo pra você... O que a palavra diz... Pra terminar... Carta de Paulo... A igreja de Coríntios... Capítulo de número 10... Verso de 13... Diz... Não vos tem sobrevindo tentação... Que não seja comum aos homens... Isso é forte demais pra mim... Todo mundo... É a mesma tentação... Tudo igual... Mas Deus é fiel... O quão não permitirá... Que sejam tentados... Acima daquilo que vocês são capazes... Mas também com a tentação... Fará o caminho para escapar... Para que sejam capazes de suportar... Não vos sobrevém tentação... A qual o Senhor não produza escape... De maneira literal... É isso... Então posso dizer um negócio lindo... A tentação nunca começa grande... Ela sempre começa pequenininha... Então aqui... É muito mais fácil de encontrar o escape... Agora quando tiver grande... Quando tiver dominado você... Aí meu lindo... Só Jesus pra ter misericórdia... Vai parecer legal... Mas um dia você vai ter muita vergonha... E pra que você não tenha vergonha amanhã... É preferível que essa palavra... Te envergonha e te constrange agora... Pra que você tenha uma vida consagrada ao Senhor... Uma família... Uma vida extraordinária... É melhor... Você ser confrontado agora... Mas lá na frente me encontrar... E dizer... Dave... Obrigado... Muita coisa mudou... Eu só estou aqui... Porque uma voz foi calada... E a outra aumentou dentro de mim... E o José... Está correndo pelado até hoje? Não, não... O José foi governador do Egito... O José mudou a realidade dos pais... Parecia constrangedor naquele momento... Mas é melhor passar vergonha agora... E ser honrado lá na frente... Vai valer a pena... Escute... Vale a pena ser fiel... Vale a pena honrar a Deus e os seus princípios... Vale a pena deitar a cabecinha no travesseiro assim... E só acordar no outro dia... Porque nada te acusa... Vale a pena... Deus, em nome de Jesus... Essa é a vida que queremos... Essa é a direção que queremos tomar... Faz o Deus da nossa casa... O Deus da nossa família... Não nos permita sermos tentados... E perdermos essas batalhas... Jesus nos faz ver o escape... Não nos deixa perdidos... E Senhor, se tiver alguém que tendeu... Que perdeu... Cedeu a tentação... Jesus... Dá uma chance... Eu sei que o Senhor pode... Perdoa o pecado... Reconstrói o caminho Senhor... Porque agora tem uma palavra... Nós não iremos ceder... Nós não iremos perder... Nós iremos lutar... E vencer... Em nome de Jesus... Amém... 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 Amém...